Uma Pequena História Escrito por Edjar Dias de Vasconcelos Recordo de tudo, de todos, de cada dia Recordo de mim mesmo, da minha infância aos dias de hoje De todos os lugares por onde passei Foi magnífico tudo que aconteceu Recordo de caminhar solitariamente contemplando o campo Recordo de rezar o terço, pedindo proteção à Virgem Maria Recordo de andar dentro de um carro de boi Posteriormente montado em um cavalo Como também em um jipe inglês Recordo de tudo, de estar na cidade de Itapajipe Muita gente dizendo ser meus parentes Recordo de estar no seminário em Campina Verde De estudar francês e latim Recordo de estudar filosofia e psicologia Na Universidade Católica de Minas Gerais Belo Horizonte Recordo de fazer o noviciado no Convento do Caraça De ser um lazarista Recordo dos votos temporários Recordo de estudar teologia com os padres franciscanos No Convento de Petrópolis Recordo vindo para a cidade de São Paulo Terminando o meu bacharelado em teologia Recordo tirando dez no Exame Univera O Exame Mais Difícil De todos os exames do mundo Aplicado por doutores, padres Sem perguntas Recordo acertando todas E chorando de emoção Recordo estudando muito Dez horas por dia E recordo perdendo a fé Recordo de todos os anos Até aos dias de hoje Estudando Física O meu grande objetivo Descobrir a origem do Universo Quando formulei a teoria Justificada no princípio da Incausalidade Então era A minha descoberta Da origem do mundo Foi com efeito Bastante A minha existência Feliz por ter entendido Tudo que consigo Compreender Escrito por Ed Jardias De Vasconcelos Ojas Diz Of Agora Diz